A plataforma Netflix cortou de vez os laços com o ator Kevin Spacey, implicado num escândalo de assédio sexual. Depois de ter suspendido a produção da sexta temporada de House of Cards, a produtora de conteúdos pela televisão veio agora anunciar também a suspensão do filme Gore, interpretado e produzido por Spacey e que estava em pós-produção com estreia prevista para o próximo ano. Em comunicado, a Netflix fez saber que não irá continuar a participar em qualquer produção de House of Cards que inclua Kevin Spacey. Deixando-se a entender que o futuro da série está em aberto, mas sem o agora ator principal. Spacey, de 58 anos, foi inicialmente acusado de assédio sexual de um menor, num caso ocorrido há cerca de 30 anos. Na sequência, o ator assumiu ser bissexual e estar atualmente a viver como homossexual. Mas outras denúncias mais recentes surgiram, inclusive durante as gravações de House of Cards, e a Netflix não perdoou.